As Five é um programa, é uma série para adultos, adultos jovens, mas é para adultos, é muito diferente da Malhação Viva a Diferença. As personagens na Malhação tinham 16 anos e agora elas têm 25. Então, quantos anos você tem, Natália? Eu tenho 28. Então, é mais ou menos da sua geração, geração Z, ou milênios. Então, é uma série para adultos, adultos jovens. E a gente está escrevendo a segunda temporada, então ainda vou estar aí agora. Vou estar nesse universo dos jovens adultos, das jovens adultas. Alguém tinha perguntado sobre o seu, eu venho por aqui, se você tinha algum interesse, quais são os seus projetos que você pode falar, que estão aí por vir, enfim, se você puder, de coisas que você... Acho que a galera, as pessoas estão bem animadas em eventualmente ver coisas suas, aparentemente, em todos os públicos, não só infantil, adultos jovens. Olha, eu tenho, eu estou com esse projeto dessa série da Globoplay, que é a As Five, e a gente já finalizou, já está pronta a primeira temporada, deve estar estreando no final do ano, a primeira temporada, e a segunda a gente está escrevendo, deve começar a rodar no começo do ano que vem, se a quarentena permite. Mas parece que vai, né?